E aí é sábado, amanhecer e madrugada, deve ser umas 5 e 15 da manhã 12 de março de 2022, arrasto, canto sul da Praia dos Ingleses, Florianópolis, Santa Catarina Canoa Alinha chegando, os camaradas já estão se preparando para receber a canoa Canoa chegando, com as graças de Deus, chegaram tudo bem Canoa de 3 remo, canoa Alinha, salve aí o pessoal de DP